Oitava campanha de 40 dias de oração e jejum da Convenção Batista Nacional Renovação e Reconciliação Trigésimo terceiro dia Louvor e pregação Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15 O autor da carta aos hebreus nos apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote, no qual os sacrifícios do Antigo Testamento se cumpriram. O missilista propõe a superioridade do Filho de Deus. Por intermédio dele, fomos remidos, reconciliados, e isso é extraordinário. Não há mais necessidade de sacrificar animais. Não precisamos mais de um sacerdote humano que chegue à presença do Senhor em nosso lugar. Temos livre acesso a Deus. Como resposta à bendita ação de Jesus, podemos e devemos louvar a Deus. Enaltecê-lo pelo seu amor, pelo grande poder, por sua misericórdia para conosco. É bem verdade que, diante das lutas, do infortúnio, da tragédia que se nos é mostrada todos os dias, parece que a resposta que emerge é o lamento, desesperança e incredulidade. O ceticismo é característica marcante da nossa era. No entanto, Deus, pela sua palavra, nos convida à renovação. Que exercício magnífico para todos nós. Lembrar-nos dos seus grandes feitos, de todas as bênçãos recebidas, de seu sacrifício vicário, cuidado permanente e sua companhia perene. A Igreja Primitiva viveu e nos ensinou uma maravilhosa lição. Louvando a Deus e caindo na simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, 47 Eles entenderam, aliás, foi-lhes revelado pelo Espírito Santo que louvor é pregação. Uma igreja simpática, grata, querigmática, cheia de fervor e fé. Gente que manifestou a verdade e a vida. Que assim sejamos nós. Pastor Weber da Conceição Oliveira Igreja Batista Central de Goiânia, Goiás Motivos de oração Pelos pregadores da palavra Pela evangelização da Ásia O que assim Jakarta Dom de goiânia Legenda Adriana Zanotto